É um momento importante para mim e para o clube. Estou muito honrado de receber este prêmio. É um prêmio que partiu com meus colegas, que são sempre comigo para me ajudar no treino e no jogo, e também com a equipe técnica, que trabalha muito bem. É um prêmio merecido para nós, porque não só para mim, mas para nós, para o início da época que estamos a fazer e que vamos continuar a fazer. Ninguém vai jogar para mim, mas eu não jogo sozinho também. As coisas para acontecer e para ter sucesso, também os colegas têm que ajudar e eles estão a fazer isso muito bem. Estou contente que estamos em uma fase positiva. Tchau.